15 de novembro de 2011. Essa data vai ficar na memória dos moradores de Jaú. A cidade enfrenta a pior enchente das últimas décadas. O rio que corta a cidade transbordou com a chuva forte do início da tarde e causou muitos problemas. Veja na reportagem de Juliano Tabura e Rogério Silva. As imagens mostram o desespero dos passageiros. O ônibus ficou ilhado na ponte. Policiais militares fizeram o resgate do grupo. Um a um, todos foram salvos. Ninguém ficou ferido. Na rua Floriano Peixoto, a água invadiu várias casas. Esse carro quase ficou submerso. Os moradores tentavam salvar o que sobrou. Vânia não teve a mesma sorte. Ela perdeu tudo. Não deu tempo de eu pegar uma roupa, um nada, só os dois. A bolsa com os documentos, a minha mãe que não anda, né? Meu irmão pegou no colo. A correnteza tomou conta das ruas que beiram o rio Jaú. Na calçada, as pessoas ligavam para os familiares que não conseguiam sair das casas. Geraldo estava aflito. A mulher acenava do portão. A casa ficou alagada. Difícil. Mas tudo bem. Deus é bom. Isso aí, a gente está acostumado a sempre dar esse tipo de contratempo pra gente, né? Com a ajuda de um bote, os bombeiros resgataram mais de 12 pessoas. No cruzamento das ruas Quintino Bocaiúva com Campos Salles, seu pio foi resgatado. Começou a subir e subi logo. Já vim várias vezes aqui, mas foi mais baixo o nível da água. O bairro Sempre Verde, na periferia da cidade, foi um dos mais afetados. O rio Jaú passa cerca de 10 metros de uma das ruas. E com a enchente, tudo ficou debaixo d'água. No caso, eu perdi tudo. E o que decepciona, o que me chateia é o descaso com a população, né? Porque todo ano é a mesma coisa. Qualquer chuvinha, o rio enche e ninguém faz nada, ninguém toma uma providência, sabe? De acordo com a Prefeitura, nos 15 primeiros dias de novembro, choveu o triplo em comparação ao mesmo período do ano passado. A Defesa Civil informou que a chuva na cabeceira do rio, entre mineiros do Tietê e dois córregos, foi a responsável pelo alagamento. Foram aproximadamente 70 milímetros na cabeceira, fora a água que caiu na cidade de Jaú. Que eu acredito que tudo somado, eu acredito que vai dar mais de 130 milímetros. Complicado. E há pouco, o prefeito de Jaú, Oswaldo Franceschi Jr., informou que decretou situação de emergência. Segundo ele, a enchente é a pior dos últimos 30 anos. Oswaldo Franceschi viaja amanhã para São Paulo em busca de recursos para resolver a situação. Uma família que ficou desalojada foi encaminhada a um hotel. Outras 250 que tiveram os imóveis inundados, deverão receber a visita de funcionários da Prefeitura, que vão avaliar se a estrutura corre risco.